Ô Paulinho, dá pra você abaixar aí pra nós aí, vamos tirar a bruta daí de cima aí, deixa eu dar partida nela aqui, ergui a plataforma, dá uma olhadinha aqui pra mim Paulinho, ô ô, foi muito homem, aí, aí, deu, homem barbeiro, Renan, tá, vou dar ré aqui, pode vir reto, Renan, só descer, pode vir, vem, pode ir, vai, pode descer agora, descer já era, não, tem que ir devagar, tem que ir devagar, calma aí, cuidado com a baixa de corte, aí, passa aí, passa aí, passa aí, aí, De boa, de boa, saiu, saiu E salve rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo pra vocês, e tamo aqui no Mato Pivo V2, hein Paulinho, tranquilo, o que que cê tá pulando aí, rapaz? Alegria, mano, hein, Renan, beleza, mano? Alegria? Alegria por quê, Paulinho? Fala pra galera, o que que a gente vai fazer hoje? Ela vai levar, finalmente ela vai levar os equipamentos para fazer slide, mano, graças a Deus Finalmente, depois de tanto tempo, hein, rapaziada, vocês devem tá ansiosos aí pra ver gente colher naquela slide, né, Paulinho? É, bora Então vamos botar a brichona aqui pra cima da prancha aqui pra não levar Deixa eu te orientar aqui, Renan Beleza, dá uma olhadinha aí, Paulinho É, joga um pouquinho pra baixo Aí, aí, vem reto, vem reto, vem reto Eu tô indo, pode acelerar, pode ir? Vai Tá certo aí Vem, pode vir, vem Tá linhadinho Tá certo? Vem Tá certo aí Um pouquinho pra tua direita, um pouquinho pra tua direita Pô, Kiko Aí, aí, reto agora A reta certinho Foi Aí, só vim, só vim Até o pneu, opa, o pneu tá caindo Vai, vem, vem Deu? Vem, mais um pouquinho, mais um pouquinho Aí, aí, tá bom, tá bom, deu, deu, deu Deu? Passou um pouquinho, passou um pouquinho, volta Deixa eu dar uma rézinha aqui então Deu? Mais um pouquinho, aí, aí, deu Aí, ó Abaixa a barra de corte aí Pra não forçar muito Aí, pô Aí, beleza O bicho lá tá aqui em cima agora Tem que fechar a parte de trás aqui, hein, Paulinho Você é que fecha aí? Tem que fechar aqui, mano Fecha aí Deixa eu fechar Eu achei que a gente tem que pôr a Ó, aí que você tá Ô, o que que é isso? Tem que se pensar atrás agora? Nunca vi essa não, rapaz Caramba, que tamanho de De cortadeira de coisa, mano A gente vai levar a bichona aqui Dezoito metros de comprimento Eita, pega É, mano Tem que apertar a letra L aí, Paulinho Pra ela poder Não, ela não funciona pra amarrar Não, não funciona Não, não funciona Vai, mano, se vamo pô, né Vai que, né Da hora Né Será que eu vou com o eixo O guia da frente Quer dizer a suspensão? Não, vai tudo abaixado, mano Tô carregando carga Ah, mas tô falando suspensar Não Ah Vem que a gente vai pela Pela O assalto, né Vai pela Não vai pela Assalto? Não vai, pô Você acha que não vai ir pelo negócio lá? Não tem como não Beleza, então Bora, vai Não passa não, filho Você pega a frente ou eu pego? Eu vou na frente aqui Você vai atrás, hein Atrás do caminhão Eu vou vir vigiando aí Acabar com a olhadeira Ver se ela não Beleza Vou indo aqui, hein Vai devagar nos buracos, viu Navarro Aqui é cheio dos buracos Não, tô ligado Deixa comigo aqui Tô indo bem de boa aqui Sossegado Liguei o piscalerto aqui, né Pra signalizar aqui Verdade Acabei de ligar o meu aqui também Tem que ir aí Tem que ir na mãe aqui, hein Rapaziada Ixi, não vai chegar lá só amanhã, hein Ainda tem uns murros pra subir Se eu fosse Eu já ia meio embalado, mano Mas se eu pisar mais aqui A bichinha vai sair voando Não, relaxa Tá amarrada ali Com a corrente ali certinho Aham Então beleza Então vou confiar, hein Aí, galera O Paulinho falou que pode confiar, hein, mano É que ali tem umas curvas ali Tem que tomar cuidado Nas curvas Nas curvas tem que tomar cuidado Como aqui, ó As vezes levanta A frente do caminhão, filho Então tem que tomar cuidado Tem que estar fazendo Meia curva aqui na contramão Porque a coisa está feia aqui Aí, ó Tá vindo aí, Paulinho Atrás de você, mano Na cola É que eu não tô nem pisando aqui No Mercedes Afunda o acelerador Então, hein, mano Rapaz, se afundar o acelerador O bicho voa Bicho, agora dá uma pesada, hein, Paulinho Ó, ó Tá, pega Mano, não vai subir não, velho Nossa, senhora Mano do céu O que tá acontecendo com o Mercedes, galera? Aí, Fih, você quer o quê? Olha quantas toneladas é sacrona Você tá doida, rapaz Mas o bichão vai, vai ter que ir, mano Eu não sei se ele é 6x4 ou 6x2 Eu acho que é 6x2 ele Não, acho que... É, eu acho que tá 6x2 Ele é 6x2 É aquele que tava lá na fazenda? É Ah, então ele é 6x2 Porque ele dá pra erguer o eixo do cavalinho dele O eixo traseiro Sim, sim Aí patina um pouco, né? Ele até empina, mano Se você ergue o eixo Empina, empina Já fiz isso muitas vezes, já O bichinho tava com muita carga atrás No lombo dele E na hora que eu acelerava O bichinho se empinando Que nem maluco, filho Ó, ó, ó Vendinha do seu Zé aqui, ó Deixa eu pegar embalo aqui, né? Se não, eu não subo também com os transbordos aqui Quantos pés desses transbordos aí? Transbordo? É Ah, mano, eu acho que uns mil quilos cada um Mil quilos? Aham Mas péssia bastante Então tem dois mil, hein? Péssia bem Fora o trator, né? É, fora o trator ainda Sim O trator ainda tem que arrastar o próprio trator O corpo do trator ainda O trator deve pesar umas toneladinhas boas, né? É Vambora, filho Eu só tô pisado aqui no último aqui, Paulinho Eu tô chutado também aqui, mano Tem que tomar cuidado pra não encontrar com o vizinho doidão aí Que ele anda sempre nessas estradas aí Esse case é bonito ainda por dentro Ele anda chapadão, filho Esse case é da hora O trator que nós não tinha aqui Era o case, né? É Tem o Valtra, Massey O New Holland, né? T7 Aham Mas não tem ele, né? Agora temos É Eita, vamos devagar aqui Porque aqui estão os buracos, né? Paulinho Você não quer ir na frente pra orientar nós, não? Beleza, tô indo Calma aí Então dá uma diminuída aí Porque você vai ter que orientar nós aqui Cadê você, homem? Tô chegando aí, ó Ah Vambora Deixar o Paulinho na frente, galera Porque ele orienta nós É o nosso GPS Caramba Vai meio devagar aí, ó Vou ligar o Xenon aqui Vou erguer aqui agora, hein? Erguer a suspensão Erguer, né? Que agora é a estrada de terra, né? Pra mudar Tem que tomar cuidado pra não estourar a suspensão Nesses buracos aí E cada buracão, hein? Que eu vou te contar, viu? Vambora Tamo quase chegando ali, hein, galera Qual o terreno que é mesmo? Eu esqueci então qual é o terreno, né? É o 3? É Beleza Beleza Toma cuidado Ah, aqui parece que a estrada não tá igual tava lá, não? É, tá de boa Não sei por que que eu tava com o pisca-alerta aqui na estrada de chama e tá bom Ah, eu tô montando, mano É sempre bom Você vai acordar por aí mesmo? É, porque aqui não tem mais estrada Ixi, Maria, mano Vai dar ruim, não? Vai pegar nas árvores, não? Não, não pega, não Relaxa Beleza, então Olha, tá nascendo a erva daninha aqui já, hein? Logo logo a gente vai ter que cuidar desse campo aí também Pra quem não sabe, galera A gente faz essas coisas aí em live Plantar aqui nesse campo aqui Quem plantou em live também, né? Que é o menino de em live, né, Renan? Aham A gente fez tudo em live isso daí Ó, tem tantos implementos aqui que a gente trouxe aí, ó Tamo chegando Chegou a criadeira ali O trator pra abastecer Tamo chegando, Renan Tamo? Tamo Ainda bem, né? Vai ter que descer a bruta daqui ainda Vamos deixar um local bem bom aí Pra não atrapalhar a gente depois Vamos deixar na terra do vizinho? O que você acha? Eu vou deixar esse trator aqui mesmo Já vai começar daqui Tá, eu vou deixar no terreno do vizinho aqui Vou socar o bichão aqui, ó Tá bom, hein, Renan Ela vai encravar o caminhão daqui a pouco Se não dá mais Ô, Paulinho Oi Dá pra você abaixar aí pra nós, hein? Vamos tirar a bruta daí de cima, hein? Deixa eu dar... Deixa eu dar partida nela aqui Erguei a plataforma Dá uma olhadinha aqui pra mim, Paulinho Ô, ô Foi muito homem Aí, aí Deu Homem barbeiro, Renan Tá, vou dar ré aqui, hein? Pode vir reto, Renan Só descer Pode vir, vem Pode ir Vai, pode vir pra descer agora Descer já era Não, tem que ir devagar Tem que ir devagar Calma aí Cuidado com a abaixo de corte Então, é isso que eu tô olhando Passa aí, passa aí Aí, de boa, de boa Saiu, saiu Aí, ó Erguei essa prancha de novo? Erguei Beleza Já tá tudo tranquilo Ele tá ficando de noite, parece, hein? Não, é 9h47 da manhã ainda, mano Ué, pra mim parece que tá ficando de noite aqui, velho Ué Ué, deve ser o brilho do teu monitor, hein? Ah, deve ser, deve ser Então, beleza, então, mano A gente já trouxe O que que falta pra gente trazer, Paulinho? Os bitrein, né, mano? Os bitrein? Mas... É, só que, né, vai ter que comprar novo Porque os nossos tá cheio de calcário Verdade A gente tá cheio de calcário lá, né? Pode desligar a máquina aqui? Pode, pode Então, galera, ó A gente vai utilizar os transbordos aqui Quanto cabe? Isso daqui é igual ao original do jogo? 20 mil cada um Ah, esse daí não é mod, não Esse daí é original É original? É, que eu só mudei a cor dele Ah, pensei que era mod Porque tá diferente o transbordo, parece É que eu mudei a cor A cor dele é a laranja mais clara Eu mudei pra uma laranja mais escura Ah, então beleza, então Ô, Paulinho Oi Então vamos lá buscar lá os bitrein? Tá, eu tenho que comprar eles aqui, mano Tá, beleza Você quer bitrein ou rodotrem? Ah, eu sei lá qual que é o melhor pra nós Bitrein, tá, mano? É o bitrein Beleza, então Vai, eu acho que eu vou deixar essa prancha aqui mesmo, hein, Paulinho? Ah, pode deixar aí, mano Eu vou desengatar ela aqui no terreno do vizinho mesmo, galera Depois a gente conversa com o vizinho aí Depois nós tracamos uma ideia com ele aí, né, Paulinho? Verdade, mano Tem que trocar depois de uma ideia O vizinho tem que ser gente boa contra o vizinho Nunca pode brigar Porque senão dá ruim, né, Paulinho? É Já comprou aí, Paulinho? Comprei dois, mano Beleza, então Vambora lá buscar? Bora Tem que pegar meu caminhão lá, mano Beleza Galera, já a gente volta aí, tranquilo A gente vai lá buscar lá os... Os reboques lá Pra gente depois tá armazenando aí O acilagem, beleza? Então já a gente volta aí, rapaziada Me, two, nine I'm gonna run away I'm gonna run away I'm gonna run away I'm gonna run away Oh, oh, rapaziada Temos um azulzão ali, hein Tá louco, rapaziada O cara já tá com um azulzão ali Vamos pegar um lanche aqui Olha o Paulinho E aí, Paulinho Granola É, mano Aí, vamos Estacionar aqui Vamos pegar o nosso aqui E partir lá pro terreno Fecha a cobertura dele, Renan Eu vou fechar, calma aí Paciência, meu Aí, ó Vambora Bora Você quer ir na frente ou quê? Eu até ergui o eixo da minha carreta E do meu caminhão, mano Eu já até ergui também Só do meu caminhão que não Vambora? Bora, mano Ergui o eixo do meu aqui também E partiu, filho Vambora, Paulinho Pisa a fundo aí Pisei, hein Agora pisei Tá com o Mercedão também? Mercedão Mesmo que o teu Só que é azul Beleza, então Só que é azulzinho? É Vamos pôr o apelido dele de Arara Azul Bora Arara Azul Tá ligado que agora esse pack aqui Ele tá com... Tá com as cores metálica, né? Aí eu peguei o Blue Metallic Caramba Por isso que tá mais azulzão Tá pega Olha como é que ele vai Mano, vai dar ruim isso aqui, rapaziada Vai dar ruim é pouco, com certeza Olha, olha o caminhão saindo na pista, mano E o Ubitrem lá atrás meu, mano? Coitado, tá jogando de traseira Eu só sei o que eu tô fazendo no 12 aqui Deu uma empinada ali agora, hein Não obedeceu a direção de direita, não? Não Deu uma empinada nesse lombinho aí, mano Nesse subidinho aí Tô indo, filho Tô no 12 aqui Tá 70 e 80 por hora aqui Olha, tá subindo a minha coisa que nada, filho Ele tá pega Quase que não foi Quase que não obedeceu, hein Quase que não avou pra quiçaça, hein Olha A gente imagina uma ideia que tá o Ubitrem lá atrás, mano E aqui eu não quero nem saber, mano Tô tacando pau aqui, sem dar nem piedade Tamo chegando já, hein, rapaziada Também aqui nós motoristas muito profissionais Se alguém quiser contratar nós aí É só mandar um toque pra nós aí Que nós trabalham, né, eu falei É, olha Só que não garantimos a volta do maquinário inteiro, entendeu? É, não garantimos Porque vai que, né, acontece alguma coisa É Vai que, né Vambora Fiz a fundo Chegou na estrada de chão Tô erguendo a suspensão da menina, hein Vou entrar aqui Passar pela saquissaça aqui Aí, ó Vambora Vamos pisar de novo Caramba, rapaz Passou uns pássaros aqui Eu acho que bateu no para-brisa do caminhão, hein Acho que, olha Tamo chegando, Paulinho Ó, ó, ó Ó Eita Meu amigo do céu O caminhão virou, véi Eu percebi mesmo Não deu pra fazer, mano Mas você quer ir com a suspensão erguida E quebrar o hélio, desse jeito? Não, mas não quebrei o hélio É, ó Simplesmente o caminhão Não deu pra fazer a curva Só isso Não, a carreta empurrou o caminhão, né Na verdade Ó, sei lá o que aconteceu ali Só sei que vai dar um zerinho ali Vou deixar aqui no canto da roça, viu, Renan Vou deixar no meio da estrada ali mesmo Eu vou deixar aqui, ó No cantinho da estrada Vou deixar aqui, ó, meu Vou deixar aqui, ó Um pouquinho mais pra cá, assim, ó Com espaço pra crona virar E eu não atolar na hora que eu sair Depois da silagem Fala com a traga, meu, aqui Não, vou deixar na estrada aqui Isso aí Você acha que eu vou pôr aí? Depois eu atolo o Mercedes aí Que eu não vejo pra sair Com os caminhões O meu tá com tração na grama ali Então ele vai sair de bolsa Ah, então mais na grama ainda Que é lisa, beleza Não dá nada Tá bom que você vai sair daí A grama tá seca igual Não vai causar Tô vendo mesmo A grama tá tão verde aqui E tá seca, né Tão seca Eu tô falando que não tá moiada, Zé Beleza Então é isso aí, galera A gente trouxe os maquinários aqui Em breve a gente vai começar aí A fazer a silagem Porque o milho já passou da hora, ó O bichinho já tá pronto aí Pra ser feita a silagem Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueça aí Que a gente tá fazendo Muita coisa aqui em live, tá? Então acompanha a gente lá Tamo junto aí, Paulinho Não é isso aí, senão Tamo junto Falou Fui For the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes E não é isso aí E não é isso aí E não é isso aí